bom dia família boa como é que vocês estão aqui tudo bem só muito trabalho agradecer a vocês que acompanham nosso canal Igor Bastos ó pessoal hoje nós estamos mexendo com a silagem já tá do meio aqui por fim né tá mais por mais por fim né nós já estamos quase entrando no período da chuva falta só um mês vai entrar no começo dos períodos da chuva aí estamos aqui ó começando a vender esse laje todo dia nós enche nove sacos para vender e tira cinco pulgado viu todo dia nós enche nove e saco vai para o Alto Feliz vai para tabecuari vai para um bocado de lugar vem gente da rua comprar aí já deixa tudo agendado um dia para o outro nós vamos só enchendo deu uma paradinha aqui a dona Zilma tá ali enchendo eu vim mostrar aqui um pouco nosso trabalho pessoal tem exílio viu tem exílio que não vai se mais tira vai se mais aumenta viu olha o nosso capinha só aí a altura que tá viu então bom dia aí pessoal olha só a dona Zilma a Zilma tá usando a máscara porque esse vapor do silo faz muito mal a nós ó ó ó como é que tá nossa capinha sua aí ó coisa bonita né pessoal aí pessoal nós estamos vendendo um saco a 12 reais o proprietário dando um saco para não encher né e nós estamos enchendo já comecemos já tá com uns seis dias né Dona Zilma mas sempre bem ali ó naquela naquela pedra ó eu acho que nós andemos agora um metro e meio a dois metros só sabe e tem exílio para frente aí a silagem aqui todo mundo sabe é capinhaçu com cana né e aí ó a dona Zilma enche eu enche uma rela né e nós amarra e eu boto ali o carro vem pegar e o pessoal de mota também vem pegar sabe aí estamos fazendo esse trabalho aqui e aí nossa silagem aí ó capinha sua máquina não corta muito bem né que cavalo dá ninguém vê os dentes né mas tá de bom proveito né vamos ver se a gente batalha para comprar uma silhadeira boa para fazer silo pessoal compensa vender silo compensa compensa viu compensa meu gado é pouco viu aí compensa eu venda 12 reais todo dia eu ganho trocado trocado até bom sabe todo dia eu vendo 9 saco todo dia e levou 4 5 para casa do meu gado e tem silo para frente aí vem gente com tá vindo os pessoal aí pessoal aí de mais longe comprar 20 30 saco aí pode ser que dê uma 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 debastada mais para frente né e o nosso capinhaçu tá aqui ó de plantando os pés ó vamos então tô plantando cana muita cana tô plantando mais no meio dele ó a coisa bonita ó e esse no capinho show e nós estamos trabalhando né pessoal o nosso valnetão ainda tá na oficina pessoal porque é o seguinte é eu cuido do gado cuida essa terra tem que manter cerca tem que fazer as obrigações de casa mandar uma viagem na rua uma coisa que a danazinha não sabe dirigir uma moto né e tem que correr atrás de roceira ajeitando cerca tudo e dando comer a gado aí meu tempo trato é pouco eu tiro um dia na semana para mexer no trator rapaz ficou acolhado viu pessoal aí nós senta aqui ó e começa a cavar né e começa a cedinha pessoal 5 horas da manhã nós nós cai para dentro aqui desse silo lá no rio um dia antes tirar a terra de cima joga por lado ó e eu e tamo aqui né esse trabalho maravilhoso e esse é um bicho cheiroso pessoal eu trabalhando aqui ela é um look ó louco tava bem caçando e vamos ficar aqui agradecer a vocês e sem deus vai ter mais vídeo bom para frente